Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Curioso Moderno. Eu sou o Lincoln GM e hoje eu irei estar trazendo uma teoria que é pouco falado aqui no YouTube. Mas galera, antes do vídeo começar, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, curte nossa fanpage lá no Facebook e ative as notificações do canal para não perder nenhum vídeo. Se você quiser me seguir e trocar um papo comigo, só ir lá no Instagram, arroba Lincoln GM. Eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Galera, basicamente, essa teoria fala que os extraterrestres são anjos que não ficaram nem do lado de Cristo, nem do lado de Deus e nem do lado de Lúcifer, na guerra celestial que teve. Como era a primeira vez que os anjos tiveram contato com mentiras, alguns deles ficaram do lado de Lúcifer e outros preferiram ficar do lado de Deus. E essa teoria, basicamente, fala que teve anjos que ficaram do lado de ninguém, eles ficam imparcial. Esses anjos teriam, basicamente, saído e estão por aí em algum lugar do universo, do espaço, não sei. Galera, essa teoria faz um pouco de sentido por quê? Porque tem aqueles negócios de relatos de ET, né? Que tem os ETs repetilianos, aqueles ETs verdinho. E também tem o relato do ET, que é o Estacheran. Não sei se eu estou pronunciando certo. Mas é aquele ET que é, basicamente, um humano, loiro e que é tipo um ser humano, que é igual a gente. Seriam esses, essa raça de ET que seriam os anjos que não ficaram nem do lado de Deus e nem do lado de Lúcifer. Essa teoria é bastante confusa, ela mexe bastante com a nossa cabeça. Mas lembrando, tá, galera? É só uma teoria. Isso aqui é só um vídeo de uma teoria. E também, galera, já essa teoria tem o outro lado, que fala que os ETs são demônios. Aí fala, cara, mas, tipo, bem viajado, tá ligado? E é realmente bem viajado. Basicamente, a outra teoria, do outro lado, fala que os ETs são demônios. Mas por quê, galera? Porque muitas pessoas que tiveram contato com extraterrestres, falam que sentem cheiros de enxofre. E, sei lá, isso seria um indício de que seriam os demônios que estão por aí, que também não ficaram do lado de Lúcifer. E, sei lá, estão visitando a Terra e etc. Galera, esse foi um vídeo rápido, só para trazer essa curiosidade. Eu não sei se vocês vão gostar, mas eu, como eu gosto muito desses lances de teoria, dessas coisas, eu resolvi trazer para o canal. Lembrando, galera, é uma teoria. Faz um pouco de sentido? Faz. Só que é uma teoria. Se você acha que não faz sentido, deixa aqui no comentário. Se você acha que faz sentido, deixa a sua opinião também. Mas o vídeo foi isso, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, curte nossa fanpage lá no Facebook. E, se você quiser mandar mais teorias desse tipo, só ir lá no meu Instagram, arrobalincogm, e me mandar num direct. Também pode mandar no Instagram do canal, que é o arroba Curioso Moderno. Beleza, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que essa teoria tenha feito sentido para vocês. E é isso. Se você gostou, é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, e tamo junto.